Beatíssima Maria Virgem, amica nostra, mãe do espírito e de todo princípio e origem, pequeno espelho do infinito e parada central da estirpe, deste mundo tão esquisito, para o qual pariste o teu filho. Regadora da ortiga e do nardo, lírio da terra ambivalente, jardineira do quintal dos cardos, da poesia, está tudo morrendo. Conselheira dos agoniados, quem sou eu para vir novamente, pedir perdão por todos os bardos, por essa raça sobranceira e enviesada, que anda de luto pelos próprios excessos e à beira do teu cântaro gargareja um duro lamento espúrio. Que boceja um tédio estéreo a maneira de quem detesta o absoluto, e de tanto falar por ele, acredita só no que usurpa. Como uma colcha de retalhos que não tapa mais nada, o chão de derrapantes assoalhos deste país sem direção, é sacudido pela mão do preterimento e do embuste, quando a noite, mais uma vez, como a dissonância na acústica, cai das alturas como um susto, um pesadelo a mais, talvez uma oportunidade. E o que custa parar um minuto, dois, três, e refletir e orar ou ver? Ver simplesmente o que fazemos da raça inteira de nós mesmos? Mas não. A cada anoitecer sacudimos pelos extremos a toalha em farrapos que demos pelas migalhas do poder, ao banquete dos fratricidas, dos cambalachos dos abortos, o desfile nas avenidas de machos eunucos e outros, fantasiados pela vida, de cabeça pra baixo na ida, sem volta ao festival dos porcos. E enquanto isso morrem, morrem filhos e mães, irmãos no escuro, órfãos de sonhos e de pós, morrem o passado e o seu futuro, morrem tudo e ninguém socorre, a arvorezinha atrás do muro, ninguém colhe o fruto maduro, a mão do país que se afoga. Que Pantanal é esse nosso, em que é impossível dar um passo sem afundar, sem que a piroga vá desaparecendo num poço, num baldezinho cheio de ossos, um vazio pendurado à corda, num balanço de enforcamento? Que multidão, que gente é essa, seminua, as mãos à cabeça ou no bolso alheio? Uma gente que estraçalha os filhos sem pressa, num ritual de alheamento, até que ninguém mais os conheça. Todos são teus filhos e penso, neste escuro dia seguinte, ao mais perfeito nascimento. Penso no teu rosto sucinto, que é a perfeição do pensamento, amparado só do infinito, e contemplando cada berço. Transformo meu país, senhora, das súbitas transfigurações, ó aparecida nos porões, em que torturam o homem e a aurora, ó peregrina entre as visões, ó negra, ó branca, ó mediadora, das grandes reaproximações. Escuta-nos, mãe de Jesus, ora pronobis, venha a nós, como estavas ao pé da cruz, a hora sombria, um instante atroz, em que se ouviu aquela voz, por que me abandonaste? A luz nos abandona, estamos sós, terrivelmente, mas a culpa, que temos todos deste horror. O que fizemos de nós, ó mística, ó rosa rústica, ó penhor da salvação, a hora última, advogado ante o Senhor, venha a nós, fala-nos, que a acústica, da velha catedral em ruínas, ecoe outra vez com teu nome, tua voz. Que os farrapos do homem, que se devora e não termina, o horrendo banquete da fome, se reúnam em ti, mãe menina, de todos nós. Os que mal somos, os leprosos mal agradecidos, que não retornaram ao teu filho, depois de curados, perdidos, desviados e maltrapilhos, retorna a nós, como do exílio, velhos bondes em busca dos trilhos, voltamos tantos iludidos. Nós, os mutantes, nós, os idólatras, nas lucubrações orgulhosas, do encolhido intelecto, esse alcoólatra, que se embebedou de paródias. A tua inteligência da morte, é o único modelo da nossa. O mais é a miragem, do apóstata. O mais é o único modelo da nossa. Legenda Adriana Zanotto